Áreas alagadas pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul no final de abril e começo de maio receberam a visita técnica de uma comitiva, formada por representantes do governo, extensionistas rurais, pesquisadores, cooperativas e empresários. O objetivo da visita foi visualizar os efeitos e ter um diagnóstico das áreas afetadas pelas enchentes para o desenvolvimento de ações para a reconstrução dos sistemas socioambientais. O grupo percorreu diversas regiões do estado visitando as áreas fortemente afetadas pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Nessa propriedade, as margens do Arroio Forquetinha, na região do Vale do Taquari, até o solo foi levado. Parte da área antes ocupada por uma lavoura de soja foi levada pelas águas. Localizando a pós-pedra, existe um pequeno tronco de árvore. Ali era o curso da água, que é um curso mais ou menos das mesmas dimensões do tamanho da ponte. Depois disso, o que alargou em relação ao tamanho da ponte é o que houve de processo de erosão da água da cheia. Estamos indo nos locais, principalmente de uso agrícola e também para entender os efeitos dessa inundação toda, do quanto isso degradou, das consequências disso, de ações que podem ser feitas, e entender como é que a água teve toda essa ação. Então, são profissionais de diferentes áreas e que agregam muito conhecimento e que, com certeza, com base nessa saída, eles vão estar elaborando materiais extremamente importantes para a nossa região. Para a gente entender, então, a gente está aqui na beira do arroio Forquetinha, esse arroio que transbordou, e aqui onde a gente está, era bem diferente esse cenário antes da enchente. Como é que era isso aqui? Sim, muito, muito, muito diferente. Então, a gente tinha aqui uma margem que deve estar quase que 20 metros para frente do que ela está hoje, com um pouco de vegetação, mas muito pouco, uma mata ciliar extremamente reduzida, e, na sequência, então, cultivo agrícola. E o que é que acontece? Essa água vem com toda a força que ela teve, e na minha concepção, ao bater nessa ponte, que é um pouco baixa, ela vai para as margens e, então, provoca toda essa erosão que a gente tem aqui. Para mim, é uma das áreas bastante, ou talvez está entre uma das áreas mais impactantes quando se fala de danos à margem do rio do arroio. E aqui a gente pode ver, aqui ao lado, todo esse barranco, que ali em cima era solo, né? Que todo esse solo se perdeu, veio abaixo. Sim, é uma extensa área que foi removida. Então, uma grande quantidade de solo que a água levou e que depositou em outros locais, né? E isso explica por que a gente teve tanto depósito de material abaixo daqui, né? Lajeado e assim por diante, né? Então, muito solo foi carregado. Aqui é um exemplo, mas a gente tem isso em toda a extensão do Forquetinha, em toda a extensão do Forqueta, boa parte do Forquetinha, no Taquari, que é uma extensão enorme. Então, é muito solo sendo removido. E aqui, assim, a gente consegue chegar, acho que é o primeiro local que a gente consegue chegar bem no barranco, assim, né? Descer o rio e ver o barranco, assim, onde ele foi levado. A gente está aqui, então, com a comitiva representada pela Univates, Emater, Embrapa Florestas, Clima Temperado e Uva e Vinho. Eu vou conversar aqui com o Gustavo, da Embrapa Florestas, que vai explicar pra gente, né, Gustavo, o que aconteceu aqui com esse solo depois das enchentes. Bem, Helen, o que nós estamos como grupo discutindo são as interferências dos sistemas de produção e de preservação acima, a maneira como são conduzidos e seus efeitos em planícies fluviais. Aqui, no caso, nós temos um exemplo bem radical de mudança de sistema fluvial. Então, nós olhamos embaixo lá, que o Gustavo está olhando, nós vemos um sistema mais enegrecido, dizendo que tinha muito mais antigamente, possivelmente até antes da colonização. Era um sistema de energia mais baixa do rio, então nós tínhamos muito acúmulo de matéria orgânica. E atualmente, a gente vê aquela quase um metro e meio, vermelho, dizendo da mudança que houve no transporte fluvial e na capacidade de sedimentação. E o que nos diz isso? Que os sistemas antigos, com menor energia, eles eram capazes de segurar os coloides, argila, matéria orgânica, que são a carga do solo, que é o patrimônio daquele produtor que está lá em cima, é carga no solo. E hoje não, hoje a gente já tem um sistema que não acumula mais matéria orgânica, como você pode ver o vermelhão lá, não tem mais o escurinho da horizonte superficial. Então, em suma, isso nos dá uma retrospectiva de análise fluvial, considerando os sistemas de encostas, que também são subvencionados por tudo que se faz na encosta. Então, agiu mal na encosta, o ralo é o rio. Então, o rio nos dá uma retrospectiva muito legal do que está se fazendo. Na encosta e nas planícies também. E aquilo que a gente vê é um efeito que não é dos que nós gostaríamos de ver. Agora, justamente, esse grupo faz um esforço conjunto para buscar alternativas, formas mais racionais, embasadas cientificamente, para chegar ao melhor uso desse solo de uma forma mais coerente e menos agressiva à natureza, para que se possa ter um uso racional desse solo. A comitiva foi formada por uma equipe multidisciplinar com foco no impacto ambiental, econômico e social. Relativamente a essas áreas aqui no Rio Grande do Sul, que foram mais impactadas, que basicamente são áreas com características de minifúndio, agricultura familiar e que, evidentemente, na maioria delas, o impacto foi muito grande, comprometendo significativamente a estrutura de produção. Eu falo especificamente do caso do setor vitivinícola, de onde eu trabalho, mas também aqui na região, digamos, dos vales do Rio Grande do Sul como um todo. Então, nós estamos buscando, além, digamos assim, do conteúdo técnico do impacto causado ambientalmente, mas na estrutura do solo, na própria estrutura e vazão dos rios e tudo mais, buscar uma base de informação no sentido de subsidiar políticas públicas ao nível federal, estadual, ou mesmo de políticas municipais, no sentido de dar condições e resgatar essa atividade agrícola. Então, nós entendemos que o fruto do nosso trabalho, além de subsídio para uma política de, digamos, ação primeira com muita força de Embrapa, principalmente da Emater, da Assistência Técnica, do Departamento Técnico das Cooperativas dessa região e tudo mais, nós temos também que subsidiar ações de pesquisa em médio e longo prazo, de forma a que, de fato, determinadas práticas culturais, de manejo, de áreas hoje agricultáveis, sejam repensadas e reorientadas. Começamos o trabalho na serra, vendo os lugares onde houve os desislamentos, e os efeitos que aconteceram com o rio e também com as áreas agrícolas, principalmente as áreas de produção de uvas. E agora viemos aqui, mais para o vale, onde o rio perde energia e começa mais processos de deposição de sedimentos. E aqui também o efeito da inundação foi muito mais forte do que o escorrimento de massas. Então a gente está tentando conhecer melhor essas áreas, ver as necessidades dos agricultores e para que junto com a Emater e as universidades a gente possa alcançar algum grau de recomendação para esses agricultores poderem praticar. A gente sabe que é necessário políticas públicas para essa área e nós, do governo federal e estadual, a gente precisa estar disposto a ajudar. A professora da Universidade do Vale do Taquari destaca ainda a importância da vegetação nas margens dos rios. E aqui a gente tem um exemplo de uma árvore que sobreviveu às enchentes, né, Elisete? A importância desse tipo de vegetação, né, à margem dos rios. Então aqui a gente tem um exemplar de um sarandi amarelo, nome científico Terminale Australis. E é uma árvore que ocorre, ela é muito frequente na nossa região, nas margens de rios, e ela é extremamente ramificada. E isso contribui, e sempre deitada sobre o leito da água do rio. Então, desta forma, a água, ela vai passar por entre esses galhos, vai contribuir para reduzir a força da água e ao mesmo tempo protege a margem do impacto dessa água sobre esse solo. Então é extremamente importante que as nossas matas ciliares, elas tenham esse tipo de vegetação. Só que ela estava extremamente alterada. Então ela já não conseguiu mais cumprir com a sua função. Porque a gente já não tem mais indivíduos como este. E muitas pessoas dizem que essas árvores morreram. Mas não, elas não morreram. Elas estão aqui. Elas resistem muito bem. Elas estão brotando. Elas resistem à inundação. Elas sobrevivem a essa força da água. Passou essa água e elas já começam a brotar. Então, alguns exemplares permanecerão aí, permaneceram e a gente vai ter onde coletar sementes para quem sabe produzir mudas e termos aí uma outra grande necessidade nossa que é de recompor essas matas ciliares usando essas espécies. No caminho até chegar a outra propriedade, o cenário ainda é de destruição. No município de Cruzeiro do Sul, bem às margens do rio Taquari, dá para ver mais estragos das cheias. Inicialmente, os solos aqui da região, eles, antes do advindo da cheia, eram solos, digamos assim, extremamente ácidos. O que significa isso? Existia uma necessidade grande de colocação de calcário para você poder implementar as culturas, sejam elas soja, milho ou trigo, e elas terem um pleno desenvolvimento, uma plena capacidade de absorção da fertilização. Com o advindo das cheias, a gente observou que as águas trouxeram uma camada extremamente alta de sedimentos e nesse sedimento, hoje, por exemplo, se observa que o pH já não é mais ácido, ele é um pH alcalino, ou seja, o que significa isso? Não existe mais a necessidade de colocação do calcário. Então, nós estamos reaprendendo, como técnicos, a manejar esse tipo de solo. Além disso, a gente tem observado que essa camada de solo trazida pelas cheias é uma camada extremamente com alto teor de areia. O que significa isso? Os solos são extremamente drenados, ou seja, quando nós chegarmos na época de verão, quando nós tivermos, possivelmente, porque está sendo previsto aí uma nova estiagem, esses solos vão drenar rapidamente e nós vamos ter a deficiência hídrica, seja, a falta de água para desenvolvimento de culturas de verão, por exemplo, o milho e a soja. Então, mais uma vez, o advindo da irrigação é um aspecto extremamente importante como processo de projeto de governo e também para a implementação desses agricultores. E, sob o aspecto da floresta, propriamente dito, nós temos aí uma situação em que houve, em alguns pontos, a retirada total da mata ciliar ao longo dos nossos rios. E hoje, então, a partir disso, nós temos uma necessidade de recomposição, mas a recomposição não inicia com a trazer imediatamente as mudas florestais para esse local. Nós precisamos consolidar primeiro essas áreas. E, para isso, então, a gente tem o trabalho em parceria com a Univates, que, através dos seus alunos, ao longo do tempo, tem trabalhos de graduação que diz o que existia nessas florestas antes dessas cheias. E, a partir do conhecimento dessas espécies, nós podemos recompor, ao longo do tempo, essa necessidade. Mas, também, um aspecto que a gente tem observado é que, nos viveiros florestais aqui existentes na região, nós temos espécies só com viés econômico. Não são as espécies aquelas que estavam na mata ciliar antes da vinda da cheia. Então, nós precisamos de uma política pública baseada em cima de viveiros da iniciativa pública, seja a Prefeitura, Estado ou União, no sentido de a gente ter um banco de sementes à disposição e mudas à disposição para recompor isso. Existe uma urgência de fazer isso, sim, mas nós precisamos, logicamente, respeitar o tempo da natureza no sentido de recomposição. E, para isso, então, esse trabalho integrado entre a Matera, a Univates e as Embrapas, no sentido em que a Embrapa traz a pesquisa, a Univates traz a expertise do que já tem existente e nós, como extensão rural, aproximamos esse conhecimento do produtor e, a partir daí, conseguimos recuperar um pouco daquilo que foi o estrago ao longo do tempo provocado pelas cheias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto